Na aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica no pandeiro para você nunca mais sentir dor enquanto você estiver tocando. Bora aprender? Olá pandeiristas, aqui é Rafa Morretti, eu sou percussionista profissional, professora de música e estou aqui para mim te ajudar a realizar o seu sonho de tocar pandeiro. Bora aprender? É muito comum todo pandeirista sentir dor quando está tocando, principalmente quando a gente está começando ou quando a gente pega algum tipo de pandeiro novo, porque tudo isso influencia no nosso aprendizado, principalmente também quando é muito pesado ou que tem um material diferente, enfim. Nessa técnica de hoje, que é o nosso movimento de manuação, que é esse giro, que é o giro da nossa munheca, é o giro que dá o molho no seu pandeiro, você vai perceber como é importante que a gente faça, que a gente pratique esse nosso exercício para que a gente não tenha dor no nosso pulso, para que a gente não tenha cãibra e principalmente que a gente previna lesões futuras aí tocando pandeiro, tá bom? Então, pega o seu pandeiro aí, afina e bora praticar em pandeirista. Então, para que serve esse nosso movimento de manulação? Rafa, o que significa manulação? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Calma pandeirista, muita calma nessa hora que agora você vai aprender. O movimento de manulação nada mais é do que esse giro aqui, ó. É esse movimento, certamente você já viu muita gente fazendo isso e agora chegou o seu momento de aprender. Esse movimento aqui do giro, ele é muito importante, né, como eu já falei com você, porque você ganha mais molho, você consegue manter o seu ritmo, né, tocando por muito mais tempo, porque você não vai estar sentindo dor na sua mão. E aí, na prática, como é que funciona esse nosso movimento do giro? Você vai pegar o seu pandeiro, né, naquela posição que você já sabe segurar. Para quem ainda não sabe segurar, tem um card aqui em cima. É muito importante que você volte desde a nossa aula 1 para você pegar todos os fundamentos e tirar uma onda na sua batucada. Mas, para você que já sabe, continua aqui comigo. Então, você vai pegar o seu pandeiro e colocar naquela posição, né, que ele tá firme aqui na sua mão. E agora chegou a hora do caô, quer dizer, a hora da resolução do carro. O nosso movimento do giro nada mais é do que esse aqui, ó. O seu pandeiro vem para frente e ele volta. Ele vem para frente e ele volta, junto com a mão que você estiver tocando. Então, aqui no meu caso, eu toco com a minha mão direita e faço o giro com a minha mão esquerda. Então, obviamente, o meu movimento de manulação vai ficar dessa forma aqui assim, ó. Toda vez que a minha mão vai, o pandeiro vem de encontro nela, dessa forma assim, ó. Então, ele veio e já que minha mão veio, ela precisa voltar, não é? Então, quando ela voltar, o aro do pandeiro vai bater no meu punho, dessa forma aqui, ó. Então, ele vem, ele volta, ele vem e ele volta, junto com a minha mão. Olha só. Esse aqui é o giro do pandeiro, onde muita gente tem dificuldade em fazer. Porque é difícil, principalmente nesse início. Eu sei que vai te enrolar um pouco, pode ser que você sinta até uma dor, mas insista, persista, porque faz parte do processo, beleza? Não larga agora, continua comigo. Então, ó, pandeiro vem, a mão vai de encontro junto com ele, dessa forma. Bora praticar mais um pouco? Então, foi, voltou. Foi, voltou. Deixa eu virar de ladinho para você ver melhor. Então, ó, se o pandeiro vem, a minha mão vai de encontro. Então, girou. Esse aqui é o nosso movimento do giro do pandeiro. E essa técnica você pode usar tanto no pandeiro de couro, quanto no pandeiro de nylon, tá bom? É muito mais comum você ver a galera do Chorinho fazendo isso, por exemplo, porque a gente usa bastante essa nossa platinela, sabe? E sem falar que esse giro aqui, você dá uma certa independência para elas, para elas, que eu digo para as nossas platinelas, que são esse molho. E aí, você fica muito mais livre se você quiser fazer algum certo tipo de floreio futuramente, se você quiser dar uns contra-ataques, dar uns golpes, um nível de grave, enfim, coisas mais avançadas, mas já estou te dando o pulo do dado. A partir dessa nossa aula aqui, do giro do pandeiro, toda levada que você vê aqui no canal, você tenta colocar ela. Ela vai, ela vai entrar toda vez que você for mexer a sua platinela, ou seja, toda vez que você for fazer o movimento de ponta e punho. É juntinho. Então, se tem a ponta, tem o punho, vai ter o giro. Então, ó, dois, três, ponta, punho, ponta, punho, ponta, punho. Bora ver como é que fica dentro de uma levada? Eu vou fazer agora com a nossa levada número um, que também está lá na nossa aula um ainda, tá? Que é o dedo, dedo, ponta, punho. É uma sequência de dois graves e duas notas agudas. Então, quando for o grave, o nosso pandeiro vai ficar paradinho, dessa forma aqui. E quando for o agudo, quando for a nossa platinela, você vai fazer o quê? O giro. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Dedo, dedo, giro. Conseguiu entender? Bora fazer de novo? Um, dois, três. Dedo, dedo, giro. Dedo, dedo, giro. Dedo, dedo, giro. Dedo, dedo, giro. Bora fazer um pouquinho mais pra frente pra você sentir como é que vai ficar a nossa elevada. Um, dois, três. Dedo, dedo, giro. Dedo, dedo, giro. Dedo, dedo, giro. Vou parar, hein? Um, dois, três e... É muito importante que toda vez que você estiver fazendo o seu giro, você se atente a onde é que o seu aro tá batendo aqui na sua mão, tá? Porque se ele estiver batendo no seu braço, se ele estiver batendo abaixo do seu punho, tipo aqui na sua veia, ou se por acaso estiver fora, isso não tá certo. Isso pode ser muito prejudicial pra você. Então, ó, lembra que o aro, ele bate aqui, ó, no final da minha mão, tá? Tá? Aquilo no punho mesmo. E quando eu falo ponta, é ponta dos dedos mesmo. Em cima e embaixo, tá bom? Pratica isso, eu tenho certeza que você vai tirar onda, tá? Bora colocar um pouquinho mais de andamento pra gente sentir o giro na veia? Bora lá, hein? Um, dois, três, foi! Dedo, dedo, giro! Dedo, dedo, giro! Vou parar, hein? Um, dois, três, e... E aí, tá conseguindo fazer? Bora colocar mais um pouquinho de andamento? Relaxa o seu braço, tira a tensão da sua mão. Se você achar necessário, dá uma movimentada aqui no seu punho, dá uma movimentada no seu outro punho e bora voltar a tocar, hein? Agora com um pouquinho mais de andamento. Bora lá, pandeirista! Um, dois, três, foi! Dedo, dedo, giro! Dedo, dedo, giro! Dedo, dedo, giro! Vamos lá, hein? Um, dois, três, e... Mais um pouquinho? Um, dois, um, dois, três, dedo, dedo, giro! Dedo, dedo, giro! Dedo, dedo, giro! Vou parar, hein? Um, dois, três, e... É isso aí, pandeirista! Que bom que você conseguiu fazer o movimento de manulação. Comenta aqui embaixo se você conseguiu fazer ou se você ainda achou muito difícil. Não esquece de deixar o like aqui nessa aula que eu sei que você gostou. E mandar pra aquele seu amigo pandeirista que tá precisando dessa moral no bapuque, dessa moral no pandeiro pra tirar uma onda de uma vez por todas. Eu sou Rafa Morretti, eu espero que você tenha gostado. Um beijo enorme pra você e até a próxima! Bora! Caraca! Sentir dor quando você tá tocando é muito comum e normal. Um, dois, três... Cadê que eu escrevi? E aí, na técnica... Tchau, tchau, tchau!